e meus amigos do canal de fusca pelo brasil iniciando aqui pedindo para você se inscrever no nosso canal deixar o seu joinha aí tá bom compartilhar os nossos vídeos ó hoje aqui nós estamos aqui ó é aqui o cinegrafista a casa de farinha aqui no interior casa de farinha tudo bem rústico ó esse aqui é o forno olha aí o forno tá apagado mas aqui ó aonde é feita a farinha amarela do pará uma das melhores farinha do brasil é feito nesse tipo de espécie de chapa de ferro aqui ó são aonde ele escua a mandioca provavelmente são as peneiras ali tem um motorzinho que não sei se é manual não tá aqui ó mas aqui é tudo já no ponto de fazer a farinha de mandioca aqui é o raladorzinho aqui ó filma aqui né pra ver ó ele tem esse esse trocinho aqui que vai girando o motor né ó e aí vai raspando a mandioca e aí o cara aproveitou ainda para poder é mais uma fonte de renda ele fez aqui esse esse balneário aqui que é um paraíso ó lugar extremamente bonito com águas correntes ó água cristalina tá vendo aí ó tá vendo aí ó aqui água cristalina mesmo agora passar aqui um desse lugar aqui e aí você vê aqui ó estão piscinas piscinas naturais ó dá um giro aí né para filmar aqui ó lindo lugar né esse é o canal de busca pelo brasil levando a você imagens aqui do balneário da dona ordete fica a uns 80 km de bragança no pará só aqui né dá uma mochada aqui nessas essas plantas aqui ó tipo quase que uma vitória rege só que pequena né ó são a plantas aquáticas é muito bonito aqui ó tem reservado aqui ó só com as plantas aqui ó e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto